Música O tema do evento foi inclusão social. A apresentação ficou por conta de dois alunos do curso de administração recursos humanos. Para Douglas, o momento é de alegria e superação. Mas muito além do que a inclusão social, eu vejo que o deficiente tem que sair de casa, tem que trabalhar, tem que poder estudar. Porque as empresas têm o direito, têm o dever da cota, mas até então elas contratam as pessoas que estão qualificadas. Então não adianta as empresas abrirem 5, 10, 15% da vaga para os deficientes se os deficientes não estiverem qualificados. O principal objetivo do encontro é apresentar os trabalhos desenvolvidos ao longo do semestre. Com alternativas práticas, viáveis e estratégicas na área de recursos humanos. Os resultados foram mostrados para 19 empresários que contribuíram no trabalho dos alunos e ainda receberam consultoria em diversos segmentos. Inclusive elas fizeram uma dinâmica lá dentro, super legal também. Foi bom. Aprovado? Aprovado. Na unidade Vergueiro, 150 alunos de três salas participaram do encontro. Quem contribuiu destaca a importância da atividade. A partir do momento que a gente foi na empresa, visitar, conversar com o empresário, já foi totalmente diferente. A gente se sentiu realmente consultores de RH. Porque você conversa com eles, vê como que é a vivência e são coisas que você, na verdade, desenvolve no seu dia a dia. Você vai fazendo uma empresa, conhecer a vida deles, o trabalho deles, mas também você se imagina fazendo isso na empresa que você trabalha. Então é muito importante, principalmente para o nosso conhecimento diário mesmo. O resultado do projeto foi magnífico, até porque nós conseguimos agregar a qualidade de cada aluno para o desenvolvimento do projeto final, que com certeza foi satisfatório e espero que o empresário principalmente goste. No total, mais de mil alunos de todas as unidades apresentaram projetos de simulação em recursos humanos. A importância para o aluno é ter o contato com a vida real de um projeto que está sendo implantado, onde ele vai encontrar situações reais que fogem a situação controlada acadêmica de uma sala de aula. Obrigado por assistir! Obrigado.